Algum momento eu te falei que eu não tenho sentimento nenhum por ela? Eu falei sentimento? Eu falei apaixonado, pelo amor de Deus! Presta atenção no que você tá falando, eu falei apaixonado! Entendeu? Agora é com vocês dois. Apaixonado, vai... Apaixonado, c******! Apaixonado, eu não falei sentimento! Me deixou largado, achou que eu ia ficar chorando Avisou pras amiga que hoje ela ia revoar Mal tá sabendo, eu tava off agora O pai tá on... Eu vou, eu vou, eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo, tipo a fazenda Eu sou fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo, tipo a fazenda Eu sou fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo, tipo a fazenda Eu sou fogo no feno Agora o pau vai chorar! Entendeu? Se quer paz amém, se quer guerra tu me fala Agora o pau vai torar Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Eu falei que eu não tenho sentimento nenhum por ela Eu falei sentimento, eu falei apaixonado Pelo amor de Deus Presta atenção no que você tá falando Eu falei apaixonado 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 eu não falei sentimento Me deixou largado Achou que eu ia ficar chorando Avisou pras amiga que hoje ela ia voar Mal tá sabendo Eu tava off agora O pai tá on Eu vou voltar pro bailão Eu vou, eu vou, eu vou Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Agora o pau vai te orar Entendeu? Se quer paz, amém Se quer guerra, tu me fala Agora o pau vai torar Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno Eu vou voltar pro bailão Vou sair fudendo Tipo a fazenda eu sou Fogo no feno